Então vamos orar. Querido Senhor, neste momento que Tu me concedes, para que eu possa, Senhor, pela Tua concessão, me aproximar de Ti e ter a oportunidade de dar Tua presença, de falar da minha própria vida, eu Te apresento, Senhor, o meu lar. Senhor, eu Te apresento o espaço em que vivo, o lugar que eu pude ter para poder ali vivenciar as experiências da convivência doméstica. Senhor, visita meu lar, Senhor. Vem trazer a ele as Tuas energias salutares. Vem oferecer a todos os espaços da casa em que habito a presença augusta da Tua luz extraordinária. Eu Te rogo, Senhor, que Tu abençoes o meu lar envolvendo de maneira bastante especial todos aqueles que comigo convivem e que repartem a experiência doméstica. Acolhe, Senhor, os meus pais. Envolve os meus pais, Senhor, a quem preciso exercitar a gratidão por haverem-me oferecido a oportunidade do renascimento. Retira do meu coração todo o sentimento de mágoa e de dor, de decepção e me ajuda a enxergar em cada um deles os Espíritos que Tu designaste para que eu pudesse renascer entre os homens. E assim, leva a eles o meu pleito de gratidão, a minha gratidão profunda, mesmo reconhecendo que não foram exatamente tudo aquilo que eu esperava que eles fizessem. Mas me ensina a ser grato a eles, me ensina a agradecer os pais que eu tive e os pais que tenho. Envolve os meus pais, se encarnados ou não, aonde quer que eles se encontrem, perto de mim ou distantes, acamados ou saudáveis, amorosos ou frios. Que eles, Senhor, que eles possam receber o influxo do meu amor, o influxo da minha gratidão por todas as coisas que me oportunizaram a conhecer, por todas as experiências que pude viver. Te rogo que abençoes, inclusive, aqueles que, de certa maneira, não executaram o papel da maneira que deveriam fazer. Que nos deixaram a margem da estrada, que não conseguiram completar a tarefa da paternidade ou da maternidade. Leva-lhes o meu perdão, Senhor, porque não quero carregar na minha alma o sentimento de mágoa que eu sei que me impede de ser feliz. Conduz aos meus pais, que eu sequer consegui ver o rosto, que eu nunca convivi. Leva-lhes, Senhor, a minha gratidão. Me ensina a ser grato ainda com a ausência por aquilo que me foi oportunizado no corpo que recebeu. Eu precisava tanto desta encarnação. Eu precisava tanto renascer entre os homens para resolver tantas pendências que, ainda que eles não tenham cumprido o papel que eu esperava, eu quero agradecer pela cura de Deus que fizeram. Agradeceram-te, Senhor, pelos pais que eu tive, biológicos ou não, e que exerceram o papel de me tomar pelas mãos. Aqueles que assumiram o papel dos meus pais biológicos, meus avós, meus tios, padrinhos e madrinhas, irmãos mais velhos, ou uma família substitutada. Eu quero agradecer a cada um daqueles que colaboraram na minha formação. Os meus irmãos mais velhos, que me tomaram pelas mãos e que me ensinaram tantas coisas, Senhor. Deixa que eu exercite a gratidão com todos eles, meus professores, meus amigos que me ajudaram e que fizeram o papel da paternidade e da maternidade da minha vida. Que eles recebam a minha gratidão. E se os meus pais são pais adotivos, eu quero te pedir pelos meus pais biológicos, aqueles que verdadeiramente não quiseram ou não puderam oferecer a minha condição de paternidade. Eu te rogo que tu os abençoes, Senhor, porque eles poderiam ter me abortado. Eles poderiam ter me lançado afora. Eles poderiam ter me matado. Mas eles permitiram que eu nascesse, ainda que eles não pudessem me criar. Por isso te agradeço e te peço que leves o meu pleito de gratidão a eles também. Mesmo que nunca eu tenha sabido quem era, mesmo que nunca eu tenha tido uma notícia sequer do parabéns daqueles que me deram o material genético de qual forma, meu Deus. Meu Deus, quanto eu te agradeço por eles. Quanto eu te agradeço pelos pais que têm, pelos pais que tive, pelos múltiplos pais e mães que tu me ofereceste durante a existência. Agradeço-te por todos, todos eles, porque eu preciso amar para ser feliz. Eu preciso amar para ser feliz e eu descobri que só amando serei feliz, então eu consagro todos eles às tuas mãos. E te peço, Senhor, que tu os abençoe grandemente pelo que fizeram e até pelo que eles não fizeram, mas lava do meu coração todo o sentimento ruim e me liberta, porque eu quero ser feliz. Eu quero sentir o amor. Eu quero me sentir verdadeiramente amando e eu sinto que eu não consigo carregando mágoa. Por isso, Senhor, eu te rogo, protege a minha vida. Abençoe os muitos pais. Derrama teu amor sobre todos nós. Ilumina as nossas vidas. Consagra-nos ao teu amor divino e nos oferece o dom cada vez mais e nos vivimos em paz sobre as tuas bênçãos, sobre a tua proteção e a tua guarda de infinitas. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém.